Hadouken, 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 You is perfect! Não briguem, se matem, não briguem, se matem Rima de 3, 2, 1 e vá Chegamos na semifinal, é pra mostrar o nível que é 100% racional Por isso na sua mente eu faço a feta, matar ou morrer pra você fica o que reta É desse jeito que eu vou te falar, por isso eu faço rima, sem maldade mano, eu furo a bolha Isso é batalha de rima, não é a sua prova, porque é morrer, morrer, não tem a múltipla escolha Você tá entendendo o que eu vou fazer, vou te bater e é super razer, por isso eu vou te dizer Falei da prova, porque ele é um noob, a boba e a pelada, os dois eu só tiro de chute É fácil, por isso eu não te mato, você tá ligado mano, aqui é o desacato Por isso eu faço rima, você não se informa, eu não chuto onde a cura já dorme, eu chuto onde ele se acorda Onde a coruja dorme, até porque você não adianta, agora já conforme, sua rima não comanda Onde a coruja dorme, sua rima não comanda, onde a coruja dorme, é onde o BCU levanta Eu faço minha rima, agora nesse trote, que eu faço a minha rima, sou puro hip hop Falou que vai chutar, você tá puro em bop, aqui o donk chute, aqui o donk shot Eu faço meu espaço, agora na função Falou que meu parceiro, vocês teriam outras coisas, a múltipla escolha ou a multiplicação Mas eu faço minha rima, agora na função Eu tô na somatória, eu faço na função Ou seja, meu parceiro, vim somar e dividir Vou cortar o teu corpo e fazer uma divisão Ah porra, vocês estão vivos? Barulho pra batalha Isso mano, não mostra, fica vivo até o final, tá acabando, é a CM já mano Por onde vem rima, por onde que começou Barulho pra quem gostou, das rimas de Nogueira Não gostou daquela palminha marota De, de, diferentemente do outro lado Barulho pra quem gostou, das rimas de Teorema Teorema levou comigo Mas nada, tá perdido Porque tudo que foi Menos ela, menos ele e menos o outro Tá geral rendido, tá geral rendido Levanta a mão pro outro que esse bitch é de bandido Tá geral rendido, tá geral rendido Levanta a mão pro outro que esse bitch é de bandido Não briguem, não briguem, não briguem, não briguem, não briguem, não briguem, se matem 3, 2, 1, rima O rap é de bandido, tá ligado, acontecido Por isso que meu parceiro cê perde na somatória Falou até da escola, eu sou como o catola Você erra a matemática, eu apanho na formatória Mas eu faço minha rima, é palma, glória Eu faço minha calma nessa escória Afeto, teu trauma, que não tem escória Cê vai morrer pra mim, não vai ter a escapatória Eu faço meu clima, te batendo agora Que o quesito é rima, não é palma, tá com calma Até porque eu tô na função Sou como o ratirama, é o júdico, dá-me os mãos Eu faço minha rima, agora é nesse free Sou rock e literatura, e você nunca eu li Que nem a Rita, cê perdeu no instrumental Mas o assunto é rock, cê prefere rock que o metal E aí, o que que há? Ele te atacou, você vai deixar? E aí, o que que há? Ele te atacou, você vai deixar? Cê prefere rock que o metal, você é um inseto Tanto faz as opção, porque eu virei o magneto Aí, cê tá entendendo chapa? É desse jeito, agora cê vai tomar na lata Sabe por que seu rastirama, eu sou madara Tô somando, eu está de renegar, cê vai ganhar Eu ginecando Por isso eu faço rima, vou mandar se se fuder Sabe por que meu mano, eu vou te dizer Me partiu o meio, metade de mim, multiplo que você Olha, cê sabe o que é tudo isso Por isso eu faço rima, é osso do ofício Falou de professora, por isso pode pá Eu faço minha rima, eu vou de norte a sul Aquela professora eventual falou que eu não ia assinar A tia Valkyria vai tomar no seu cu Por que você não se inscreveu no canal ainda? Eu vou aí mano, tô falando, escreve lá cara Aí, na humildade, cê é louco Só isso vai escorrer aqui agora E aí, quem começa? Teorema começa e Nogueira responde E aí Didi, solta essa porra Geral levanta a mão, geral levanta a mão Os boas, duas meninas, quem se insta ladrão Geral levanta a mão, geral levanta a mão Os meninas, meninas, quem se insta ladrão Não briguem, se matem Não briguem, se matem Vem mais um, três, dois, um Rima! Fala da professora, agora eu vou a lente A Valkyria vai tomar no cu, Nogueira vai tomar também Três, dois, um Eu falei do rio Negan, cê falou que rio Negano Eu vou te matar rindo, você vai morrer chorando Eu posso morrer chorando Por isso eu faço rima, eu vou ter que tá explicando Eu posso até chorar, que eu tenho a mente sã O choro vem uma noite, alegria na manhã Agora revigora, você quer um futuro, então aproveita agora Eu faço a minha rima, agora revigora Você não teve o futuro, seu presente não é da hora Ele fala do futuro, por isso cê vai morrer Faço rima sem maldade, vou mandar pra PQB Ele não vai ganhar de mim, sabe por que, rapá? Mac Pai, o raio não cai do alguém no mesmo lugar É que faz, eu faço minha rima, vou falar Por isso que agora, meu nível te persegue De volta pro futuro, exterminador do futuro Mano, eu já te mantei, reclama com o Schwarzenegger Tá ligado, cê tá crazy, eu vou passar de faz Hasta la vista, baby Exterminador, o Nogueira te ensinou No terceiro round, o pensamento ele roubou O pensamento ele roubou, eu tô na fé Hasta la vista, baby Bem me quer ou mal me quer Mas eu vou fazer na rima, agora é inteligente Não é exterminador do futuro, é matador do presente De novo a mesma rima, de novo a mesma rima Você tem pouca fonte e eu vou e tamela nina Eu vou passar de fase, eu vou pisar no cano Aí, Gagamel, na final do Tipeirano Aaaaa de novo a próxima rima O Bob matou alguém, mano Eu sei de vocês, vocês nem tá aqui Vou tomar bala perdida Mas se tivessem, vocês iam gostar Aí É muita rima, carai Barulho pro terceiro Obrigado!